Sem sucesso, na ponta Chinese Girl, fugiu agora, vai folgando progressivamente, a luta é pela segunda colocação, lá por dentro, Bolshoi e Balerina, ainda em segundo, cruza na faixa final. Chinese Girl, Bolshoi e Balerina, It's Royal, Gabriela, lá por dentro, e cruza na faixa final, vamos aguardar pra cá.